It's beautiful tonight Mas enfim, eu gosto porque eu sempre converso Eu sempre faço um post comentário Então eu nunca fico falando muita merda Que nem nas gameplays eu faço ao vivo Então mano, aqui dá pra eu me controlar mais Eu falo coisas mais, vamos dizer Mais decente, tá ligado Não falo muita merda, mas enfim Então trazendo aí, a gameplay de fundo Eu tô trazendo jogando um Egito Com a, eu acho que a última arma Da atualização, da segunda parte da atualização Super soldado, que eu tô trazendo Aí, é a Minimi Imperial Eu já trouxe com a Armchair Striker, eu acho que é assim o nome da arma E já trouxe também com a M14 Eu vou tá colocando aí na tela, se tu quiser dar uma olhada Depois, mano, é só dar uma conferida lá Beleza? Então eu tô trazendo aí Hoje com a Minimi Imperial E cara, deixa eu logo falar aqui minha opinião Sobre essa arma Mano, eu achei ela bem diferente de uma Minimi Eu não sei porquê, mas eu achei ela bem diferente De uma Minimi Até o visual dela eu achei diferente Eu posso estar enganado, mas enfim, isso é minha opinião Só lembrando E cara, pra mim A Minimi é a melhor submetralhadora Do jogo, tá ligado? E essa versão dela aí pra mim Veio muito top, tá ligado? Porque o visual dela, cara, é perfeito O visual dessa arma é muito lindo, tá ligado? É bem chamada Eu achei bonito Tem muita gente que não gostou Mas enfim, eu achei muito top O visual dela E cara, pra mim É a melhor submetralhadora do jogo Então, eu sempre recomendo Você jogar submetralhadora Você jogar, tá ligado? Tipo, mais modo mutante Que é esse bagulho que precisa de muita bala E aí, eu não ia jogar o modo mutante Muita galera até pergunta Por que eu não trago gameplay em modo mutante É porque não tem graça, mano, tá ligado? O negócio vai vazio, sem graça É, eu preferi trazer aí no Egito É, cara Não é difícil você jogar com ela Você, sei lá Você, é claro Tem aquela dificuldade Porque é uma submetralhadora Mas você, com o tempo Você jogando com ela Você acostuma, tá ligado? Vocês podem ver Que na gameplay Eu tô dando muito dedão Porque, cara É minimi, mano A bicha tem 125 balas Moleque Desce o dedo Joga na fúria do bolo louco, véi Desce o dedo e pronto E outra coisa, véi Vocês podem ver aí Que na gameplay Tá dando meio que umas travadas É porque eu não sei Muita gente tá dizendo Que é o CF Mas, ultimamente Meu PC Toda vez que eu tô ligando Pra gravar Ele tá dando umas travadinhas Eu acho que é porque Ele tá precisando Da formatação Que faz muito tempo Que eu não formato ele Então, eu não sei Muita gente tava dizendo Que era o Crossfire Mas, enfim Tô só explicando aqui Porque vai dar umas travadas Na gameplay Mas é isso É, e outro ponto aqui, cara É, essa arma Ela também é sazonal, mano Ou seja Se você conseguir ganhar ela Na conta Pra quem não sabe Ela é de mercado negro Veio aí na caixa imperial Então, cara Se você conseguir ganhar ela Você vai ter uma arma sazonal Na sua conta Ou seja Vai dar uma valorizada Tá ligado Vai dar aquele up Na sua conta Porque é uma arma que Talvez aí Na próxima atualização Ela já vai sair do jogo Beleza? E, mano Por final do título daqui Eu recomendo Tá ligado? Eu não recomendo Você jogar modo tipo Egito Navio Confrontecer equipes Pd Eu não recomendo Você jogar com ela Porque você vai Sofrer um pouco Mas, mas, véi Tu que gosta de jogar Modo zumbi Modo mutante Moleque Essa arma é top Eu recomendo Mas, rapaziada Enfim Vamos lá pro aviso Que eu tenho te dado Nesse vídeo Porque eu vou fazer Nesse sem compromisso Eu vou fazer Um negócio diferente Eu vou dar um aviso E vou meio que dar Uma discutida aqui Com o assunto Que eu preparei Aqui com vocês Beleza? Vamos lá Ó O assunto É que Nessas minhas férias Infelizmente Não vai ter semanão É a galera Que acompanha aí Sabe que todas Todas férias não Desde que eu fiz O semanão Eu disse que todas As férias Eu ia tentar fazer Semanão Pra quem não sabe Semanão Uma semana de vídeos Direto Tá ligado É o que o moleque Quase não parei de falar Vai E enfim E mano É uma semana Com vídeo Todo dia E eu prometi Que todas as férias Eu ia fazer Tá ligado Infelizmente Essas férias Eu não consegui fazer Porque eu só tive Só tive 20 dias de férias E eu viajei E não vai dar pra fazer Mas nas férias do meio do ano Se eu tiver Umas férias decente Eu garanto Que eu faço Beleza? Pode ficar tranquilo Pode ficar relax Aí na tua Beleza? Esse era o aviso E vamos agora Pro que eu quero Debater com vocês Eu inventei esse assunto Aqui agora Sem mentira nenhuma O assunto que eu quero Debater com vocês É como é que vocês são Qual tipo de aluno Você é É mano Eu inventei esse tema Aqui agora Qual tipo de aluno Você é Eu vou logo dizer O meu E eu quero que vocês Fale aí nos comentários Como vocês são Na escola O que vocês fazem Se vocês são Aquele tipo de aluno Que é tão Tá ligado Se você é aquele tipo De aluno normal Ou se você é aquele tipo De aluno bagunceiro Que acaba da peste Chega nos olhos Tá ligado? Ó Meu estilo de aluno Eu desde guri Eu sempre fui bem quietão Fui bem na minha Tá ligado? Eu nunca fui de bagunçar Agora um defeito que eu tenho Eu sempre fui de conversar muito Moleque Eu não aguento Doido Quando eu sento Perto do colega meu Moleque Eu tenho que conversar A aula pra mim É menos importante Do que conversa Tá ligado? Mas eu sempre fui de conversar Agora eu nunca fui Aquele aluno bagunceiro Das pesadas Tá ligado? Nunca fui não Sempre fui de tirar onda E Tipo Nunca Eu acho que eu só levei Duas advertências na minha Não duas não Quatro advertências na minha vida Uma foi porque o moleque Eu me lembro como se fosse hoje Chegou o moleque lá É Aí Tipo Quando o cara é pequeno O cara tá lá na sala Eu não sei se na escola vocês têm isso Mas às vezes quando tinha festa Aí o gurizinho Ia entregar o convite a você Tá ligado? Convidando você pra participar Da festa de aniversário dele O moleque Eu não gostava do moleque O moleque me entregou o convite Eu joguei Eu acho que eu joguei no chão Foi na água na hora E pisei em cima Caraca A professora olhou assim pra mim Vamos lá pra coordenação Eu guri pequeno Mano Eu me caguei todinho Meu Deus Vou pra coordenação Chegou lá na coordenação Eu tomei uma advertência Eu tomei uma advertência Porque eu joguei O convite do moleque no chão Olha porque eu tomei uma advertência Aí a outra advertência Eu não lembro porque foi Agora só A última advertência que eu tomei Foi por briga Mas enfim Aí não vamos entrar em detalhes Né? Mas mano Eu não sou de bagunça Tá ligado? Depois que eu tomei Essa última advertência Que foi por briga aí Eu nunca mais Tive algo Tipo Alguma advertência Nem fui chamar a atenção Sempre sou quietão Agora eu também não sou aquele aluno De tirar nota 10 Tá ligado? A galera Eu vivo falando Que eu vivo estudando E pô A galera Tem até os caras aí Que pensam que eu sou mais inteligente Do que o professor Tá ligado? Mano Tu é doido Vé Sou nada Na minha escola Você é assim Você tem que estudar E você ainda é burro É mais ou menos desse estilo Você estuda muito E você não consegue tirar nota boa Então eu sou aquele aluno Que ainda tira A média Tá ligado O 7 O 7 não O 5 básico O 6 básico Quando tira o 7, moleque Já é pro cara Uou Tá ligado? Vem, mocha É pro cara ficar feliz, mano Porque, mano Mas enfim É porque é difícil mesmo Na minha escola Na minha escola é imoral, véi É o que eu digo O cara estudando muito Você ainda é burro Mas, véi É como eu digo Eu nunca fui de Tá ligado? Bagunçado demais Sempre que é tão na minha Eu só converso Eu sou meio que um aluno normal Eu quero que você Nos comentários Você diga Ó, eu quero a participação De todo mundo aí, véi Se você puder comentar Eu vou tentar responder É, ó Eu quero que você diga Qual é o seu tipo de aluno Se você é bagunceiro Se você é daquele Que não aguenta ficar sentado Tem que tá em pé Conversando Bagunçando Dando nos guris Pô, mano Toda escola tem aquele Machão, tá ligado? Que bate nos guris Tudinho Eu nunca fui desse Eu sempre fui Fui normal, tá ligado? Eu, eu, eu Acho que eu era amigo Do machão Aí ele não batia em mim não Mas era um negócio assim, tá ligado? Eu era mala, mano Mas enfim Conta aí qual o seu estilo de aluno Eu vou ver aí Eu vou tentar responder Algumas coisas E, mano É nóis Ei, eu tô ficando muito habilidoso Pra fazer vídeo na hora, mano Eu tô ficando sem tempo Pra fazer os vídeos Quando chega na hora de gravar Não tem preparado nada E aí vem do negócio na hora Ó o que saiu Qual o seu Meu irmão Eu tô rápido pra vir falar Dialona aqui Moleque tá ficando Mas é isso aí, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha maroto aí Que é pra nos ajudar Se você gostou mais ainda Adicione esses teus favoritos E, mano É nóis É nóis, é nóis Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Isso é muito importante Eu quero agradecer O 30k de curtida Que a gente pegou lá Eu tô feliz demais E, mano É nóis Me segue no Twitter Eu não uso aquilo Mas, enfim Se tu quiser me seguir Me segue lá Que tá ligado A gente tenta E Terceira parte da atualização Super soldado Vem aí E pode ficar tranquilo, mano Eu vou tentar trazer vídeo Com todas as armas Da terceira parte da atualização Beleza? É nóis, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu Furi do bolo louco Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho